Ó, vamos lá. Terminou na segunda-feira, dia 31 de maio, o prazo para enviar a declaração do imposto de renda para a Receita Federal. E quem era obrigado a declarar e perder o prazo de entrega agora está em dívida com o Leão, né, Kelly? É, Totó. E o contribuinte ainda pode arrumar um problemão se não resolver essa pendência com a Receita. Pode pagar até uma multa e cair na chamada malha fina. E agora, quem poderá nos defender sobre esse assunto para nos ajudar a nos defender aqui? Eu vou conversar agora com o contador especialista no assunto, o Sebastião Belchior, que é do Escritório Contado Satélite, que está já aqui nos nossos estúdios. Sebastião, obrigada pela entrevista, obrigada pela presença, mas nos defenda neste momento e defenda também quem perdeu o prazo e está acompanhando a nossa programação. Vamos direto ao ponto. Quem não fez a declaração do imposto de renda? O que tem que fazer agora? Muito bem. Obrigado pelo convite, Kelly. Estou muito satisfeito de estar aqui. Quem não fez a declaração, o meu conselho, o meu parecer, é que essa pessoa procure preencher a sua declaração o mais rápido possível. Entre no site da Receita Federal e apresenta. É muito fácil fazer a sua declaração. Principalmente se você considerar os problemas que a não apresentação pode te acarretar. Por quê? A obrigação de apresentar a declaração não é uma liberalidade da Receita Federal. É uma imposição legal. Então você tem que fazer porque é legal, é lei, né? Então faça a sua declaração, evite problemas que podem chegar a patamares muito elevados para você. Legal. Sebastião, e quem insistiu? Fala, eu não vou declarar. O que acontece? O que acontece? Ah. É, como eu disse, pode acontecer coisas bem difíceis para resolver. Então, por exemplo, a Receita Federal, eu falei que é legal, é de lei. A Receita Federal pode te intimar e pode resolver fazer uma fiscalização, uma investigação da sua vida. Essa investigação, se prolatada, ela vai acontecer da seguinte forma. A Receita vai te pedir documentação de tudo que você tem, contas bancárias, rendimentos tributáveis, não tributáveis. Vai te pedir tudo e pode te pedir de cinco anos para trás. A análise de toda essa documentação vai gerar, provavelmente, a existência de um imposto. Esse imposto, se for detectada a existência de um imposto devido e não pago, a Receita Federal vai te autuar. Isso vai gerar uma multa por atraso no pagamento desse imposto e vai te gerar uma outra multa pela não apresentação da declaração de imposto de renda. Você estava obrigado... Vai pesar no bolso. Vai pesar no bolso. Essa multa é diferente daquela multa, se você estava obrigado a fazer e não fez e não deve imposto, apresenta e você vai pagar uma multa de R$165, alguma coisa parecida com isso. Se você for fiscalizar e detectar lá R$30 mil, R$50 mil, R$100 mil que você está devendo, a Receita vai te cobrar 20% por atraso na declaração, 20% desse valor por atraso na declaração e 20% de multa, mais juros, mais correção monetária por você não ter pago o imposto no tempo devido. Vai chegar a um quanto? Ah, vai chegar, vai dobrar o valor. Se você está devendo 20, vai para 40, 50, qualquer coisa assim. E mais, o que é mais complicado que eu acho, se você deve imposto e não declarou, provavelmente que a Receita vai te taxar como sonegador. Sonegar é crime. E aí ela vai te mandar para o Ministério Público Federal que vai te indiciar. Então você, apresentando a sua declaração, esqueceu, não teve tempo, etc, etc, apresenta-se mesmo, mais rápido que você puder, evita. E quem que precisou declarar em 2021? Quem está obrigado a declarar referente ao ano base 2021? Primeiro, quem ganhou de salários, ganhou de aluguéis, de rendimentos, de trabalho, num valor equivalente a 28, 29 mil reais. No ano todo? No ano todo. Quem ganhou de aplicação financeira um valor equivalente a 40 mil reais ou mais? Aplicação financeira de qualquer espécie. Quem teve atividade rural e teve venda de produtos agrários no valor de 142, 142, 143 mil acima? Quem teve a propriedade de bens, uma casa, um carro, etc, no valor de 300 mil reais a mais? Mais que 300 mil reais? Quem estava residente no exterior e passou a ser residente no Brasil no ano 2020? E assim permaneceu no dia 31 de dezembro. Ele estava para lá, veio morar aqui no Brasil e ficou obrigado do ano. Ele deu obrigado também. E quem teve operações com bolsa de valores? Além do auxílio emergencial? É o auxílio emergencial também. Isso foi uma situação nova que pegou muita gente de surpresa e é uma questão à parte, né? Verdade. Mas então todas essas pessoas estão obrigadas a declarar. Então faça isso mais rápido. Mas, Sebastião, é o seguinte, a declaração de imposto de renda já foi até um bicho de sete cabeças. Hoje em dia eu sei que está um pouquinho mais simplificada, está um pouquinho mais fácil. Mas quais são os erros mais comuns que se comete quando faz uma declaração de imposto de renda? É. A Receita Federal tem parâmetros. É. Um dos parâmetros é a variação patrimonial negativa. Isso significa o quê? Você tinha no ano 2019, final de 2019, para 2020, você tinha um patrimônio de 100 mil reais. Por exemplo. E nesse ano, fechou 2021, você me apresenta um patrimônio de 200 mil reais. E você teve rendimento de todas aquelas coisas que eu falei, no valor de 50 mil reais. A Receita vai perguntar para você, então, onde você arrumou esses 50 mil reais? Qual mágica é essa, né? Não fiz nada disso, então, deve ser rendimento e ela vai tributar isso aí. Certo. Outra coisa que é muito comum, o contribuinte, ele tem um filho, ou dois, ou três, e um desses meninos começa a trabalhar. Tem 16 anos, começa a trabalhar e ganha lá. Ele continua estudando, continua sendo dependente. Mas ganha lá 12, 15, 18 mil reais no ano ou mais. E o pai coloca ele como dependente e esquece de colocar esse rendimento dele. Fatalmente, ele vai cair na malha e vai ter o imposto sobre o salário do menino para ele pagar. Outra coisa. Você declara que pagou aluguel para mim e eu não declaro que recebi de você. Provavelmente vai cair na malha fina também. Então, são coisas bem simples, né? Bem simples, muito simples, mas as pessoas... Deixa eu passar, esquece. E apesar de muitos procedimentos online, Sebastião, a função do contador hoje, de um especialista, nessa área, é de extrema importância. E o escritório satélite, ele tem esse papel hoje com as empresas, com as questões jurídicas, a pessoa física também, né? Tem. O satélite, ele trabalha da seguinte forma. Nós temos lá um número de empresas, a nossa carteira de clientes, que são pessoas físicas, como médicos, advogados, dentistas, pecuaristas, empresas, indústrias em geral, investidores. E nós temos um protocolo de atendimento de cada uma dessas pessoas. Cada uma pessoa é individual para nós. Então, as pequenas empresas, você trabalha fazendo a escrituração, contabilização. Você evita aí que eles pagam, paguem multas. Porque todos esses procedimentos online, eletrônicos, que você tem hoje, eles geram multas. Todos. Se você errou, se você não fez, se você esqueceu, etc. Tudo gera multa. E essas multas podem chegar facilmente. Imagina uma indústria que fatura aí 20 milhões por mês. Nós temos muitas que fazem isso por mês. E ela recolhe IPI, ICM, etc, etc, etc. Então, cada tipo de declaração eletrônica que você não apresentar, ela significa multa correspondente a um percentual desses impostos não divididos. Então, para uma empresa que faz isso aí, gerar multa de 1 milhão, 2 milhão, é a coisa mais fácil do mundo. Certo? Então, o contador, ele zera isso. Ele tem que zerar. E o satélite trabalha contratualmente. Ele já disse que no contrato dele, se tiver uma multa, qualquer que seja ela, por atraso, por esquecimento, por erro mesmo, qualquer multa ele paga. O cliente não paga nunca. Então, o satélite paga essa multa. Então, nós temos já no nosso contrato inserido nele, essa responsabilidade nossa. Então, nós não podemos errar muito, não, senão nós vamos quebrar. Maravilha. Mas muito bom. Você que está aí, atrasou a sua declaração de imposto de renda, procura aqui o Sebastião Belchior, aqui do Escritório Contábil Satélite, que com certeza ele vai ter uma solução para você, né, Sebastião? E onde é que está localizado o escritório, o telefone para o pessoal entrar em contato? É, o nosso escritório está localizado na rua, rua Munir Tomé, número 99, no centro da cidade. Tá, o pessoal entra em contato pelo? Pelo telefone 21050222. 21050222. 21050222. Tá ok. Ótimo.